Sabi que o bom de domingo chegou para animar a festa. É isso aí, nação rubro-negra. Tô chegando pra mais um vídeo especial. Larguei casamento, larguei tudo. Vim aqui pro carro bater um papo super especial com vocês, porque eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz conforme todo o Flamengo está feliz, diretoria, jogadores. Mas, calma, vocês podem estar olhando. Ô, Choque, o que aconteceu? Poxa, não jogamos tão bem. Sofremos pra ganhar da portuguesa de virada por 2x1. Não é isso que eu tô falando, gente. Quem me acompanhou na live à tarde vai entender. O Flamengo bateu todos os recordes. Você que tá chegando, deixa aquele like maneiro, aciona a notificação do sininho, se inscreva aqui no canal do Choque. Estamos chegando aos 400 mil, indo pra marca dos 400 mil. E você, me dá aquela moral. Porque sem você eu não sou nada. E o Choque tá chegando, dando choque. Animado da vida. Rapaziada, a transmissão do jogo do Flamengo com imagem na Flá TV rendeu mais de 7 milhões de visualizações. Um número absolutamente incrível, que quebra todos os recordes, passa todos os clubes, todos os números, transmissão ao vivo no YouTube. O Flamengo arrebentou. Se era esse o teste que a diretoria do Flamengo queria tanto fazer, e eu tinha curiosidade muito grande de ver acontecer, tá feito, gente. O Flamengo é outro patamar. Na minha visão, eu falei na live, essa transmissão seria um divisor de águas pra tudo que a gente pode considerar de direitos de transmissões esportivas a partir de agora. Na minha visão, essa transmissão marca claramente o posicionamento do Flamengo e de toda a nação rubro-negra com relação ao stream, a transmissão no YouTube. Atenção, presidente Rodolfo Landim. A caneta tá na sua mão e a partir de agora o Flamengo pode pensar serissimamente a Amazon deve estar louca da vida porque transmissão de jogo do Flamengo é um negócio altamente rentável. Negócio esse que ficou escondido, que ficou privado, que ficou restrito a TV Globo. E a partir de agora eu tenho certeza que pode não mudar agora, mas o Flamengo tem aí a faca e o queijo na mão. Eu dizia pra vocês que esse teste era fundamental, que esse teste era importantíssimo. pra mim muito mais do que qualquer tipo de resultado dentro de campo. Isso mostra o quanto a nação rubro-negra quer ter o seu canal independente de transmissão de jogos do Flamengo. Isso pra mim está claro e evidente. Cristalino como água mineral. Gente, nós, eu, você, o seu filho, a sua filha, minha comadre que está aí me assistindo, nós estamos vivendo a história. O Flamengo arrebentou. O Flamengo está em outro patamar. A nação rubro-negra entendeu o recado. A nação rubro-negra sabe muito bem o que tem que fazer quando o assunto é Flamengo. É abraçar o time e ir com ele para todos os lugares possíveis e imagináveis. Até mesmo para a página do YouTube, no canal da Flamengo. Flamengo Está todo mundo de parabéns. Todo mundo. Diretoria do Flamengo, a rapaziada que comanda a Flamengo, a equipe de transmissão. gente, eu estou muito feliz porque nós com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente tinha que criar um método de podermos de fato termos uma situação em que o Flamengo seja o protagonista. porque nós não somos os protagonistas de maior torcida, de maior clube, com os maiores resultados, com as maiores conquistas, então nós também temos que ser protagonista das transmissões. e isso para mim está é cristalino, é evidente, é notório, é perceptível que a partir de agora nós temos um novo norte a seguir. E quando eu digo nós temos, eu estou falando do presidente Rodolfo Landim, de toda a diretoria do Flamengo, que agora tem a prova real do que de fato nós podemos conseguir. Eu fico aqui imaginando a Amazon, o novo patrocinador do Flamengo, a votação vai para o conselho em breve, o que os caras desses que vivem da internet estão pensando nesse momento? Sem brincadeira. Eu fico aqui encafifado e pensando o que esses caras nesse momento estão pensando. Eles estão chegando num clube que testou a transmissão com imagem do jogo e chegou ao incrível número que supera os sete, as sete milhões de visualizações. olha, realmente é incrível. Vamos falar do jogo, foi um jogo bom? Não foi, sofrível. Flamengo apático dentro de campo não foi aquele Flamengo, só que esse Flamengo do técnico Jorge Jesus é nocivo, é perigoso, é contundente, é capaz de liquidar um adversário em dois, três, quatro minutos e foi de fato o que aconteceu. A portuguesa também não jogou isso tudo, não. O gol da portuguesa acontece numa falta, bola desvia, engana goleiro, enfim, também não é tudo isso, não. Agora, nós também estivemos abaixo. O time não todo. O próprio Arrascaeta que fez o gol da virada aos 45 teve muito abaixo. Bruno Henrique perdeu um gol inacreditável no primeiro tempo do jogo. Então, eu tenho certeza que é um jogo que o saldo positivo ele diz respeito aos três pontos, mas muito mais do que isso. os números impressionantes registrados nessa transmissão de Flamengo e Portuguesa. Um rally jogo da Taça Rio. Um simples jogo da Taça Rio. O Flamengo consegue chegar a esses números. A próxima rodada da Taça Rio também teremos a transmissão na Flá TV. a Federação de Futebol convocou uma reunião para falar sobre o coronavírus. Campeonato parado, vai ser parado, mas isso aí é uma situação que vai ser passageira. Eu tenho certeza que as pessoas vão se recuperar, que os cientistas vão encontrar uma solução para de fato domarem o vírus. O vírus não vai ser maior do que a nossa ciência, com pessoas tão capacitadas não só no Brasil como no mundo. Agora, me despeço deixando aqui realmente o meu aplauso a toda a nação rubro-negra. Hoje também estava claro que o Flamengo esteve apático porque o seu décimo segundo jogador não estava em campo. porque com a força da nossa torcida eu não tenho dúvida que o resultado teria sido outro, bem mais convincente. Então, estou indo nessa extremamente feliz, dando choque. Valeu, nação!